Música A Prefeitura Municipal de Altos preparou uma programação especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher. A programação começou logo cedo na Secretaria de Educação, com o café da manhã oferecido às mulheres que fazem parte da Secretaria. A Prefeita Patrícia Leal esteve presente e deixou sua mensagem a todas as mulheres da rede de educação do município. Depois de homenagens foi servido um café a essas mulheres que lutam por uma educação melhor a cada dia. É uma forma de homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher, nessa nossa equipe que trabalha conosco toda a coordenação e toda a supervisão da educação do município de Altos. É muito importante, haja visto que as mulheres hoje elas são referência pelo seu trabalho e em todas as repartições, assim, a representação das mulheres, elas têm uma força bastante positiva para o trabalho e principalmente se falando em educação. Para abençoar o dia, uma missa em ação de graças foi realizada na Igreja Matriz de São José, onde reuniu dezenas de mulheres altoências. A missa foi celebrada pelo padre Claudinei, em quem em seu sermão destacou a importância da mulher na sociedade. A Prefeita Patrícia Leal e seu esposo Várton Lacerda, vereadores e secretários, também estiveram presentes. Ao fim da missa, foi entregue pela Prefeitura de Altos, as mulheres, rosas e camisas, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Em seguida, foi servido um lanche e foi sorteado um brinde surpresa. A dona de casa, Gorete Santos, foi sorteada e ficou muito feliz ao receber das mãos a Prefeita Patrícia Leal. Foi ótimo para mim e para todos. E aí, presentar hoje no Dia da Mulher do Verde... Muito bem! Para a senhora, hoje, esse dia é importante? Muito importante! Além de eu ser mulher, as mulheres têm seu lugar e seus dias. O secretário de Administração, Várton Lacerda, e a controladora-geral do município, deixaram sua mensagem ao Dia da Mulher. Isso prova que o século XXI pertence às mulheres, né? A população de Altos está de parabéns, tendo uma mulher à sua frente, uma mulher séria, uma mulher competente, uma mulher que tem história, né? E que está trabalhando em prol da coletividade. E hoje, em especial, as mulheres, né? Uma missa belíssima, rosas, camisas, enfim, as mulheres merecem. Temos muito a festejar, porque a mulher é aquela batalhadora, guerreira, que cuida da casa, cuida dos filhos e acha tempo para tudo. E é hoje o dia para comemorar bastante, muitas lutas, né? Com certeza! Vitória e rosa! Para as homenageadas, as mulheres vêm ocupando a cada dia o seu espaço na sociedade. Esse dia deve ser comemorado não só hoje, mas todos os dias de nossa vida. E ele foi escolhido para ser o dia D, devido ao sofrimento de muitas mulheres que morreram lutando pelos seus direitos. E nós, mulheres educadoras, também de Altos, devemos lutar pelos nossos direitos, por dias melhores, dias felizes. Obrigada, senhor, por esse dia que a prefeita nos promoveu, para que a gente possa, juntos, comemorarmos o nosso dia felizes e que todos os dias que virão pela frente. Hoje o dia é para comemorar. Muito importante. Estou feliz pelo dia de hoje. Hoje é para comemorar o dia todo, né? O dia todo. A noite, a programação ao Dia Internacional da Mulher continuou na Secretaria Municipal de Assistência Social. A prefeita e os secretários estiveram participando. Durante o evento, foi realizada uma palestra com a delegada da mulher de Teresina Vilma Alves. Durante sua palestra, a delegada ressaltou dos direitos e deveres da mulher. E falou ainda sobre a Lei Maria da Penha. Lei esta que hoje beneficia milhares de mulheres em todo o país. Ao final, a delegada conversou com a nossa equipe de reportagem. E disse que as mulheres precisam estar atentas aos seus direitos. Porque nós mulheres não somos mais objeto e nem saco de pancada. Eu sempre digo, nós mulheres estamos melhorando. Por exemplo, com a presença dela como prefeita, já é um passo que nós estamos dando de conscientização eleitoral. Quando a doutora Eulália é a presidenta do Tribunal de Justiça, é outro orgulho para nós mulheres. Quando a doutora Valtanha é a presidenta do Tribunal de Contas, é mais uma vitória. Quando a doutora Dorma Lavaneri, ela é defensora geral da defensoria pública, é mais uma conquista. Então, nós temos que demonstrar para a sociedade, porque 50% de todas essas conquistas, de todas as realizações no mundo social, na sociedade, da massificada massa, somos nós responsáveis. Portanto, eu acho que as mulheres estão acordando. Quando ela sabe denunciar, quando ela já está votando numa mulher, quebrando todas as marras, a tradição de que só o homem pode mandar. Mas ela vai mandar e vai mandar muito bem, com fé em Deus. A prefeita Patrícia Leal conversou com a nossa equipe de reportagem e destacou a programação da Prefeitura Municipal de Altos. É uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Sim, nós estamos muito felizes que hoje é o Dia das Mulheres. Começamos com uma missa que o padre Claudinei celebrou na Igreja Matriz de São José, às 9 horas da manhã. Em seguida, lá na igreja, nós distribuímos flores, rosas, aliás, e camisetas. E em seguida, servimos um bolo, em homenagem às mulheres, com refrigerante. E hoje à tarde, estamos aqui na Secretaria de Ação Social, com várias palestras. Inclusive, a palestra principal, que é a doutora Vilma, delegada especializada da mulher. Ela deu uma palestra brilhante, maravilhosa, eu adorei. Realmente, as pessoas ficaram felizes. A gestora garantiu ainda que recorrerá junto ao Estado, para conseguir para o município uma delegacia especial da mulher. Vamos providenciar a vinda de uma delegacia especializada da mulher aqui para Altos. Que Altos precisa, nossas mulheres merecem. Música 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 Música